vai ter que responder. A equipe de transição do Lula está com cara de quê? E a pergunta é baseada no seguinte. Se a gente pega, por exemplo, a equipe da transição econômica, André Lara Rezende e Pércio Arida. Dois pais do Plano Real. Pércio Arida fez programa de governo do Alckmin, quando foi candidato. O André Lara Rezende mudou um pouco o pensamento dele nos últimos anos. Acha que tem que expandir base monetária, que a questão fiscal não tem que ser um tabu. O Nelson Barbosa, que trabalhou no governo, Dilma e Guilherme Mello, que é o economista mais jovem da Unicamp, que trabalhou agora no programa de governo do Lula. Se a gente pegar a equipe de transição na assistência social, estou lendo? Tem a Simone Tebbit, do MDB, tem duas ex-ministras do desenvolvimento social e do combate à forma. A Márcia Lopes e a Tereza Campello e colocaram o deputado estadual do PT de Minas, o André Quintão, que também trabalha a questão da área social. E tem outros nomes que estão sendo aventados, de outro partido e tal. Na tua opinião, está com cara de quem, essa equipe de transição do Lula, Toledo? Olha, está com cara de mezzo calabresa, mezzo mussarela, não é, Kennedy? Está misturando gente com pensamentos aparentemente diferentes, mas eu acho isso bom, porque seria muito ruim se fosse monocromática, se fosse uma pizza de mussarela ou de marguerita inteirinha, entendeu? Eu acho que, para a formação de um governo que se pretende de frente ampla e está tentando ser um governo de frente ampla, você necessariamente tem que ter gente que pensa diferente discutindo um assunto, senão não tem discussão, né? Senão você pega o plano de governo do Lula e executa. E, claramente, não é essa a ideia, né? Aquele plano de governo valia para dizer na campanha tem que registrar lá no TSE um plano de governo, registrou aquele, mas, claramente, o que vale é o que está sendo discutido a partir da grávida. Claro, não partimos do nada, né? A gente está partindo de um plano de governo, mas que está em discussão e está aberto. Eu vou começar pela educação. Quer dizer, hoje... Fala, por favor. A gente discordar de você, eu acho que não é meia calabresa, meia mussarela, que você falou. É, exato. Eu acho que meia... Como é que chama? Ela mortadela, meia coxinha, cara. Tem que ser um do teu que eu não pedi isso, né? É, eu acho que a tua metáfora está melhor. É uma pizza horrorosa essa, né? Que dificilmente alguém comeria, mas é por isso que eu fui na Medos da Calabresa meia mussarela, mas, sem dúvida, está meio esquisita. Mas, pega, por exemplo, o caso da educação, né? Hoje teve uma reunião em São Paulo, aqui num hotel, que reuniu 40 especialistas em educação, gente de vários matizes, os representantes de praticamente todas as maiores ONGs ligadas à educação, desde a Fundação Lema até o Todos pela Educação, passando pelo Instituto Unibanco e vários outros, com o Haddad, com dois ex-ministros de Educação do PT, entre eles o Fernando Haddad, né? E, claro, que as visões nem sempre vão ser iguais, mas eles já conseguiram chegar em algumas prioridades comuns, como, por exemplo, acabar com a fome do aluno, que, sem dúvida nenhuma, tem que ser uma prioridade, porque com essa merenda escolar de 36 centavos... É orgulhosa! ...por aluno, né? Ninguém vai aprender nada. Eu falei com a Priscila Cruz na segunda-feira, que é a presidente executiva do Todos pela Educação, e ela estava me relatando, olha, eu vi aluno desmaiando de fome na sala de aula, eu vi alunos andando catatonicamente pelo pátio, e não é só no interior do Nordeste, também no interior de São Paulo, porque a verba para merenda é ridícula, e essas pessoas precisam ter três refeições, em alguns casos, os casos mais graves, precisam ter até três refeições quentes por dia, não basta só a refeição do turno, né? Então... José, e isso está com uma cara mesmo, ou seja, o retrocesso foi tão grande, você citou a questão da área ambiental, que tem que ser feita uma reconstrução do país, e aí tem que ser com frente ampla, eu acho que está com cara de frente ampla, o que é bom, o Lula tem dito que não vai fazer um governo sectário, e as indicações que ele está fazendo, você tem um lá na Resende, o Pércio Arida, conversando com o Nelson Barbosa, estão falando que o Guido Mantega pode participar, né? Quando você vê uma frente ampla na educação se afinando, eu acho que essa cara de frente ampla que é o que é necessário para ser feito no momento do país, não tem outro caminho para governar. Sim, a lição que a gente... E vai ter conflito, né? O princípio de você ter pessoas que pensam diferente discutindo o mesmo assunto e tentando chegar a um... para usar a figura mais gasta do português, um mínimo denominador comum, você precisa ter uma síntese ali, né? Chegar em... E eu acho que é o que estão chegando, por exemplo, a educação. Então, vamos priorizar a merenda, depois vamos priorizar o orçamento das universidades federais, porque tudo indica que em algum momento elas vão parar ao longo de 2023 por falta de dinheiro de custeio. Vamos priorizar, recuperar os alunos que não tiveram um aprendizado condizente durante os anos de pandemia, né? Fazer um trabalho intensivo junto com prefeitos e governadores para alfabetizar essas crianças que não conseguiram ser alfabetizadas porque não estavam na sala de aula. Enfim, chegando nesses mínimos denominadores, ou seja, em objetivos que são realmente prioritários, você tem como reorganizar o orçamento para priorizar essas áreas que precisam ser priorizadas porque são importantes e porque o orçamento é curto, né? Não dá para priorizar tudo. Então, eu acho que eu estou pegando exemplo da educação, mas claro que isso vai valer para também todas as outras áreas, né? E certamente o mercado vai ficar e a imprensa vai ficar dando mais eco para as discussões da área econômica porque, claro, que as divergências talvez sejam até maiores lá, né? Ó, Zé, o pessoal está contribuindo para ajudar a gente a responder. Tem aí uns bolsominos que não vai entrar aqui no programa, não. Já vou falar. esse negócio de ataque pessoal, ficar desqualificando as pessoas, isso aí perdeu a eleição. Você vai caçar a outro lugar para vocês reclamarem lá, vão chorar na cama que é lugar quente. Não, é... O Ricardo, ele fala... Acho melhor ir comprar um pneu usado e levar para a porta de algum quartel, né? É, entendeu? Vai para a manifestação golpista e responder lá para os procuradores que estão investigando o financiamento disso daí. Isso aqui não vai entrar, não. o Ricardo está falando que essa equipe está com cara de democracia no sentido de ser amplo. A Luciana Muniz está com cara de crise final do capitalismo, sabe? Então, interessante. Enfim, enfim. Não, é... Não, claro que tem cara de frente ampla, só que essa é a resposta óbvia, né? A gente está tentando fugir... E a batida também é a questão da frente ampla. A gente pode tentar uma coisa melhor. O que significa uma frente ampla? Por enquanto, eu estou gostando da crise final do capitalismo e da democracia. Não deixa de ser também uma... Vamos perceber, eu também o batido. Esse capitalismo também, é. Faz tempo, né? Tive um tão demais de acabar com ele. Uma coisa nessa linha aí, mas tudo bem. Enfim. Mas também sabe o que tem cara, Kennedy? Você sabe isso, vai saber responder isso melhor do que eu, na verdade. Mas, para mim, tem cara de laboratório, de teste, de ministeriável. Boa. Sim. Sim. Bem estilo do Lula. Põe lá os caras em discussão e, às vezes, gente que não concorda uma com a outra e vê quem se sai melhor depois, na hora de apresentar os resultados, né? A Dilma ganhou a posição em 2002 para a ministra das Minas e Energia numa discussão dessa. Ela chegou na transição como uma ex-secretária da área do Rio Grande do Sul, estava ali. Era um ministério que, inclusive, em 2002, ia ser dado ao MDB. Como o Lula não conseguiu compor com todo o MDB, que naquela época teve uma parcela do MDB que ficou contra ele e outra que o apoiou, acabou dando a Dilma e ela ganhou a posição na equipe de transição. E, a partir dali, ela criou uma relação com o Lula. Então, é correto quando o Lula e o PT falam que não é garantia de quem está na transição vai ser ministro, mas alguns ministros nascem da equipe de transição e ali tem ministro favas contadas. A Simone Tebet na área social está dando um indicador para a gente. Não está afim de ir para a agricultura, está afim de pegar uma pasta na área social. Então, sim. E também o organograma, a gente estava comentando antes do programa, dividido em 31 grupos ali. Tirando algumas áreas que eles podem transformar em duas pastas, tem quase um organograma ministerial ali, o que vai ser a cara do governo Lula. O que reforça a minha resposta, estou gostando cada vez mais da minha resposta, que é estar com cara de vestibular para ministro. Porque você já montou o organograma, você já sabe mais ou menos quantas são as vagas, agora é só ver quantos candidatos. O Lula, por exemplo, eu lembro, eu tinha uma conversa com ele que ele falou muito bem do André Lara Rezende. O André Lara Rezende tinha dado uma entrevista ao Roda Vivo. É um nome ali que, eventualmente, para o Conselho Econômico ou para inspirar alguma coisa no planejamento, pode ser interessante. É um economista que tem tido pensamentos bastante interessantes nessa questão de como vê a questão fiscal. separar o que é investimento no que é gasto. Entender isso melhor. Porque um país no estágio civilizatório do Brasil, eu acho que essa discussão é importante, porque os liberais saem tudo gasto, corta, corta, corta. No fim, a gente sabe, você conhece tão bem quanto eu, a briga pelo orçamento. Quem pode mais, chora menos. Então, é importante ter esse tipo de visão. E acho, sabe, Zé, o Lula está indo para lá hoje. E amanhã, a prioridade é a tal PEC da transição. A PEC é a proposta de emenda constitucional, é mudar a Constituição para furar o teto de gastos que ele falou que ele quer acabar, que não ia respeitar, para cumprir promessas imediatas. A questão dos R$ 600 para o Bolsa Família que vai voltar a ter o nome de Bolsa Família para o problema social, reajuste real do mínimo. Me parece ali um começo interessante e acho que você está em uma linha boa de vestibular para o ministro mesmo. Agora, tem umas respostas interessantes aí no nosso interno aqui, né? Alguém falou que está com cara de que o PT aprendeu por causa do impeachment, né? Também, concordo. O Isaías Santos está com cara de que o PT aprendeu com o impeachment. Enfim. E aí tem a Maria Helena Schreitzer dizendo que tem cara de política feita por adultos, por contraste também tendo a concordar com ela, né? Agora, o resultado a gente só vai saber depois. A questão... O jogo está começando agora, na verdade, né? Isso daí é a montagem do tabuleiro, para usar outra metáfora desgastada, né? Essas são as peças que estão posicionadas. Como é que elas vão desempenhar durante a partida que vai determinar o resultado final, não é isso? Não vamos falar muito disso hoje com o Limoges, na questão do presidencialismo de coalizão, lá no final, tem tudo a ver com isso, né? É um trabalho aí de reconstrução. O Felipe postou agora aqui, tem um comentário interessante, o André Santos. Está com cara de que o Brasil vai entrar nos eixos agora, o André Santos. É um governo que desorganizou tanto tudo, né, José? Colocaram em risco o plano real com o que eles fizeram nesse espelionato eleitoral do Paulo Guedes e do Bolsonaro que, felizmente, não deu certo. Eu tenho uma notícia hoje sobre isso, só para reforçar a responsabilidade do Paulo Guedes, né? Acho que no Poder 360, mostrando que a Petrobras foi a petrolífera que mais distribuiu dividendos no mundo no terceiro trimestre desse ano, porque o governo precisava de caixa para gastar na eleição. mais do que a estatal da Arábia Saudita, mais do que a estatal chinesa, mais do que a estatal russa, quer dizer, é uma coisa vergonhosa mesmo. Aí critica o PT porque o PT quer fazer ingerência na empresa. Isso também é uma forma de ingerência, né? E é uma discussão que nós podemos até fazer num programa, Zé, porque é o seguinte, é uma empresa de maioria de capital estatal. Quem compra a ação dessa empresa sabe que o Estado vai ter uma influência ali. Isso é tema para um outro programa e mostra que esse liberalismo do Paulo Guedes vai até a página 2. Foi até a página 2. Liberalismo nenhum. Quer dizer, você usar uma empresa estatal para ganhar uma eleição comprando voto, tem outro nome, né? Não é liberalismo que chama. Tem outro nome isso. O Kennedy, eu queria... Bom, já... A minha resposta é vestibular para ministro. Aí a produção vai escolher a melhor resposta dos nossos ouvintes. Mas antes da gente mudar de bloco, eu queria te fazer uma pergunta. que eu fiquei curioso. Fugindo um pouquinho do script aqui com o perdão dos nossos diretores e produtores. Você viu a entrevista do Valdemar da Costa Neta, presidente do PL, hoje, né? O BOI, nosso velho conhecido, dizendo que ia esperar o resultado do relatório do Ministério da Defesa sobre as eleições. E ele falou, não, só do segundo turno, né? O do primeiro já valeu. Ele não está querendo saber do relatório sobre o primeiro turno, só sobre o segundo. Antes de reconhecer o resultado. Voltou atrás do que ele já tinha dito de alguma maneira, o Valdemar, né? E pintou ali, fez uma imagem, assim, de presidente de um PL mais bolsonarista do que o PL fisiológico que a gente conhece bem. Você acha que esse relatório da defesa pode ter alguma mudança, alguma surpresa amanhã? E, em havendo, como você acha que o governo eleito vai reagir? Os militares da ativa até agora deram sinais para o PT, apurei, de que não vão embarcar em nenhuma tentativa golpista do Bolsonaro e desse ministro da defesa que é golpista, né? Paulo Sérgio Nogueira. Deu demonstrações ao longo do tempo. Lula está indo para Brasília hoje, um pouco que a gente falou na estreia na semana passada, ou seja, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco em reunião com o ministro do Supremo é a ação contra golpe, é preventivo, né? É vacina. Então, a maioria do relatório é importante Lula estar em Brasília, presidente eleito, tocando a vida. Tem que ver, o Paulo Sérgio Nogueira já mostrou que é capaz de tudo. O Bolsonaro, ontem, estava lá fazendo ameaças, vocês terão notícias em breve, né? E não trabalha, como nunca trabalhou nos quatro anos, está tentando algum golpismo. Mas a gente já falou, tem o risco da prisão, eu acho, Zé, que pelos sinais que os militares da ativa já deram, inclusive para o PT, eu não vejo risco de uma grande confusão. O ministro da Defesa pode querer prestar um serviço para o Bolsonaro ali, como fez ao longo da campanha, mas o Lula vai ter conversas com os ministros do Supremo, muito naquela linha, o que pode ser feito inclusive de decisões no âmbito do Supremo sobre orçamento secreto para conter sabotagem do Bolsonaro e com Arthur Lira e com Rodrigo Pacheco nesse mesmo sentido e com os líderes partidários. O Lula está formando um governo novo e ele falou, primeiro ele vai montar a base de apoio na Câmara e no Senado. 16 partidos já apoiaram no segundo turno. Gilberto Cassab já colocou gente na transição, o MDB também, são 18. Ele, montando uma base forte, ele vai dividir o ministério. Eu acho que é por aí. E um sinal de que ele não quer ser secretário, ele esteve hoje com o bispo Romualdo Pancello, que é um dissidente da Igreja Universal do Reino de Deus, criou uma outra igreja, Igreja das Nações do Reino de Deus, uma Universal, é do B, porque eles estão preocupados em emitir sinais para falar com uma fatia mais moderada dos evangélicos e isolar o que seria a extrema-direita e pavimentar um caminho para uma direita democrática, inclusive com evangélicos e abrir uma cunha porque ficaram em bloco com o Bolsonaro no segundo turno. Ok, né? Então, como a gente faz síntese de tudo, eu vou fazer a síntese dessa nossa conversa aqui e ver se você concorda, pegando, porque é toda baseada no que você disse, que a notícia do dia, então, não foi a entrevista do Valdemar da Costa Neto, mas a notícia de que o Flávio Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro foram na Embaixada da Itália pedir passaporte italiano. Eu prestaria mais atenção nessa notícia. Com todo respeito, o Valdemar da Costa Neto é o Boi, que eu acho que está criando a República da Itália. Tem vontade para vender facilidade, com todo respeito. A República italiana, eles estão entusiasmados com esse espaço de extrema-direita que está construído lá. Zé, vamos seguir adiante, não? Vamos, então? Como é que ficou a nossa enquete aí, Kennedy? Vamos lá, pegar com os meninos aqui. Enquete está no ar. Olha só, a resposta do Toledo é equipe de transição está com cara de vestibular para ministro. O público está com cara de que o PT aprendeu com o impeachment. Essa vai ser forte, hein? Eu acho que eu vou perder. Essa vai ser disputada, Zé. Essa vai ser disputada. A Marina colocou a enquete no ar. Marina que trabalha com a gente, uma craque aí. Letícia também nos ajuda. O Felipe, daqui a pouco a gente dá uma parcial para vocês. Vamos seguir adiante aqui com o nosso programa? Vamos para o segundo bloco e vocês aí veem se vocês preferem a resposta do Toledo. Eu já fecho com a do Toledo sempre. Eu sou fechado com o Toledo. Torra do público. Vamos lá. Ainda mais sendo confundido com o Toledo no meu prédio, aumenta a minha prestígio aqui na vizinhança. Vamos lá. No segundo bloco a gente tem o furo. O condomínio vai vir dobrado da próxima vez.